Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu fui moldado em meio ao caos De uma era de total ignorância onde a vida se tornou banal Cegos pela sua impotente arrogância Dividido entre meu clã e a minha consciência Pra vida de inocentes proteger Escolhi minha eterna penitência O peso do sacrifício que eu tive que fazer Chamado de traidor, assassino, renegado Estafado que eu tive que carregar Ver todo o meu clã ser decimado pelas minhas próprias Mãos só que eu vi tudo acabar Deixei o ódio te guiar Me odeio e perseguia, me alcança e fuja Tente me entender Contado eu te fiz passar Eu não vim pra me desculpar, fiz por amar você Minha penitência foi por amar A dor me rasga, mas eu vou suportar Me falta ódio pra me alcançar Eu não peço que possa me perdoar As mãos de sangue eu tive que manchar Destruição foi o que me fez despertar Pra um dia de entrar eu vou me transformar Mas saiba que pra sempre vou te amar Ah, 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 ah Mas saiba que pra sempre vou te amar Ah, 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 ah Por ti, ah, ah Das sombras eu mantive a paz Distante dos olhos de quem não podia entender Meus motivos e os meus ideais Os laços desatos se fazem com carros Desenham o traço de alguém que se entregou completamente Um grande amigo que partiu tão de repente Ver tudo assim acontecer na sua frente Memórias que não cicatrizam na mente Corvos! E olhares de vingança Me cercava a maldição do ódio Tentava me corroer mas sanidade eu mantin inabalável Troquei clora por desonra pra cumprir o meu dever Tenho os olhos de ilusão que distorcem realidades Mudam que o que eu era abandonei Não há quem jutsu que possa mudar minha verdade Lealdade, acabei com a vida dos que tanto amei As mãos de sangue eu tive que manchar Destruição foi o que me fez despertar O digem traído me transformar Não peço que possa me perdoar A minha penitência foi por amar A dor me rasga mas eu vou suportar Falta ódio pra me alcançar Mas saiba que pra sempre vou te amar As mãos de sangue eu tive que manchar A dor me rasga mas eu vou suportar O digem traído me transformar Não peço que possa me perdoar A minha penitência foi por amar Destruição foi o que me fez despertar Falta ódio pra me alcançar Mas saiba que pra sempre vou te amar Vou te guiar Mas saiba que pra sempre vou te amar Não peço que possa me perdoar A dor me rasga mas eu vou suportar Falta ódio pra me alcançar Falta ódio pra me alcançar E a dor me rasga mas eu vou suportar Eu sigo feliz que me alcançar Quando sou eu tive que manchar O que me fez despertar O digem traído me transformar Mas saiba que pra sempre vou te amar Elas sempre vão te amar